Boa tarde, meu nome é Cristiano, eu sou engenheiro de Machine Learning e Big Data no Google Cloud, em São Paulo. E eu vou falar para vocês sobre o que é MLOps, também conhecido como MLOps, ou Machine Learning Ops. É uma área bem nova que está surgindo aqui, então eu vou falar um pouco sobre o que existe nessa área que a gente precisa para colocar um modelo de Machine Learning em produção. Eu vou começar contando uma historinha aqui. Era uma vez uma cientista de dados que estava criando modelos de Machine Learning super avançados, super legais, conseguindo resultados super legais no laboratório. Só que um dia ela falou, bom, está muito legal fazer isso, mas eu quero colocar isso em produção, eu quero ter resultados de negócio de verdade, eu quero tornar o mundo um lugar melhor, tudo isso. Então eu vou botar esse modelo em produção. Eu já fiz a parte difícil, que é a parte da ciência de dados aqui, a parte dos algoritmos de Machine Learning. Agora colocar em produção deve ser tranquilo, não vai ter problema nenhum. Bom, aí, beleza, eu vou colocar o modelo em produção, mas, putz, parece que os dados aqui em produção estão um pouco diferentes dos que estavam no treinamento. O formato é um pouco diferente, vem chamada de API em vez de ser arquivo CSV, a distribuição está um pouco diferente. Eu vou ter que dar uma ajustada aqui para fazer rodar. Beleza, fiz um ajuste lá, fiz uma gambiarra, botei lá, funcionou. Só que a performance não está a mesma coisa, está esquisito. A performance no meu dataset de teste estava uma maravilha, aqui em produção não está rolando a mesma coisa. O que será que aconteceu? Acho que vou tentar pegar os dados e treinar o modelo de novo para botar uma versão nova em produção. Só que, putz, agora, peraí, qual notebook que eu tinha usado mesmo? Será que alguém mexeu, fez uma versão nova? E que dados que eu usei? Agora está dando um resultado diferente, por quê? Será que é os dados? Será que é os dados? Será que é o algoritmo? Está alguma coisa diferente aqui. Mas, beleza, vamos lá, consegui, fiz uma nova versão. Vamos recompilar, tem uns problemas de dependência que está um pouco diferente o ambiente, mas consegui colocar em produção. Beleza, está funcionando de novo, por enquanto. Mas, peraí, agora parece que tem uns usuários no Pará que estão reclamando que meu modelo não funciona, mas aqui em São Paulo funciona, qual que é o problema, né? E aí a cientista de dados resolve sair correndo e gritando porque desistiu desse negócio que está muito complicado botar esse modelo em produção. Aí, por perto, tinha uma engenheira de DevOps que ouviu aquilo e falou, peraí, essa história de colocar em produção, de reproducibilidade, de inversionamento, esse tipo de coisa, eu já ouvi essa história, né? Esse tipo de problema a gente tem aqui, a gente já resolveu, a gente tem processos, ferramentas para resolver esse tipo de coisa. E tinha uma engenheira de dados lá também, que ela falou, pô, você falou bastante de dados aí, esse negócio de dados eu conheço, eu trabalho bastante, tenho bastante ferramenta para trabalhar com isso. De repente, a gente pode se juntar e conseguir resolver os seus problemas. Então tá, vamos ver que problemas que a gente precisa resolver. Os dados em produção e treinamento têm formatos diferentes e, às vezes, conteúdos diferentes. O deploy é demorado e, muitas vezes, inconsistente. É difícil reproduzir, a gente tem falta de reproducibilidade. A gente tem vieses, com base nos dados. E a gente tem uma redução de performance ao longo do tempo, que a gente chama de training serving skill. Então vamos ver como é que a gente vai resolver esses problemas. Mas primeiro vamos entender por que esses problemas existem, né? Por que a gente não pode simplesmente pegar as técnicas que já existem por aí, para o software tradicional, e simplesmente usar a mesma coisa para machine learning. A diferença é que machine learning não é só o software, não é só o código. É o código mais os dados, que passa por um processo de treinamento e gera um modelo. E esse modelo, que é resultado tanto do código quanto dos dados, é o que você efetivamente vai colocar em produção. Só que o código e os dados, eles têm linhas do tempo separadas, eles têm planos diferentes. Os códigos você gerencia, você está lá no seu Git, você tem uma equipe de desenvolvimento, que tem um processo, tem um padrão de código, você consegue controlar aquilo. Os dados estão, vem aí do mundo, né? Estão aí nessa fonte limitada de entropia, você não sabe como que eles vão vir para você, eles podem ter muitas modificações, muitas diferenças. E você precisa de alguma forma usar essas duas coisas, né? Então vamos lá, vamos ver que práticas que a gente tem em DevOps, que a gente poderia tentar aproveitar. Primeiro, o versionamento de código, bem óbvio, mas muitas vezes em ciência de dados não se faz isso, porque se trabalha com notebook, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, e esquece de versionar. Testes automatizados, que a gente faz em software, e ainda não é tão utilizado em ciência de dados. A esteira de CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment, que é a automação de todo o processo, desde compilar, executar os testes, colocar no ambiente de testes, colocar no ambiente de produção, e assim por diante, tudo isso automatizado, com verificação, etc. E por fim, monitorar em produção. Realmente ter uma forma sistemática de saber qual é a performance daquilo rodando em produção, e atuar em cima quando tem algum problema. Agora, e na engenharia de dados? A gente tem alguns conceitos importantes que a gente pode usar também. Primeiro, o pipeline de transformação, que é também conhecido como ETL ou LT, que é aquela forma sistemática de você executar passos de transformação, de carregamento e transformação dos dados, de uma forma automatizada e reproduzível. Então, você garante que eles sempre vão ser executados sempre da mesma forma, sempre consistentes. E essas transformações também podem gerar uma linhagem, que é um log de tudo o que foi feito, que você sabe exatamente o que foi feito, quando, que transformação passou, para você saber de onde aquilo veio. E, por fim, você tem metadados e governança, que é você saber quais são os dados, quais são as características desses dados, se você pode usar, para qual finalidade, etc. Então, vamos lá. Vamos tentar, problema por problema, aproveitar essas técnicas, tentar aproveitar e aplicá-las em machine learning. Então, a questão do deploy demorado e inconsistente. A primeira coisa que a gente pode fazer, versionamento de código, e implementar uma esteira de CICD. E também um pipeline de transformação de dados, porque a gente está falando de dados também. Como é que a gente traduz isso para o mundo de machine learning? A gente, primeiro, estende a ideia do pipeline de dados para criar um pipeline de machine learning, em que você transforma, carrega, transforma os dados, e faz o treinamento do modelo, e faz o deploy do modelo. Tudo isso numa sequência só, que você consegue orquestrar com uma única ferramenta, com a mesma sequência, garantindo que vai ser consistente. E você usa o pipeline de CICD para fazer o deploy desse pipeline de machine learning. Porque o pipeline em si, ele é só código. Então, você pode usar uma esteira de CICD tradicional, versionamento de código, tudo isso, para fazer o deploy desse pipeline. E assim a gente consegue juntar esses dois planos. Você tem o plano de código, a esteira de CICD vai fazer o deploy desse pipeline de machine learning, e esse pipeline de machine learning vai fazer a interface com o plano de dados, fazer a transformação dos dados, e gerar um modelo, e fazer o tracking, o versionamento desse modelo, e colocar em produção. Sempre de uma forma gerenciada e reproduzível. Eu vou falar um pouco aqui também de algumas ferramentas que a gente pode usar para isso, para ser um pouco mais concreto, não ficar só na teoria. Essa é uma área que está evoluindo bastante, então tem várias ferramentas diferentes, que fazem coisas levemente diferentes. Eu vou falar de algumas ferramentas que são open source, criadas pelo Google, mas que podem estar disponíveis para qualquer um usar. A primeira delas é o Kubeflow Pipelines. O Kubeflow é uma plataforma para executar, treinar e executar modelos de machine learning em cima do Kubernetes. E o Kubeflow Pipelines permite que você crie pipelines de machine learning usando componentes que você junta. Então, o que é um Kubeflow Pipeline? Tem três partes. Uma são os passos, que são containers. Por que containers? Porque com containers você consegue encapsular as dependências e garantir que eles vão ser, que eles vão rodar da mesma forma em qualquer ambiente e são encapsulados com as dependências deles. E você tem containers já prontos com passos genéricos, do tipo treinar um modelo XGBoost, enfim, ou fazer uma query SQL. Você tem containers com passos já pré-definidos que você pode simplesmente reutilizar e parametrizar. Ou você pode criar seus próprios containers com seus próprios passos, é bem fácil. Aí você define a sequência desses passos com uma Domain Specific Language em Python. E você, para cada execução desse pipeline, você pode especificar parâmetros, como, por exemplo, a origem de onde esses dados vêm, o local onde você vai armazenar os dados temporários, onde você vai fazer o deploy do modelo, etc. Tudo isso em tempo de execução, até hiperparâmetros para o treinamento, você pode especificar em tempo de execução. E isso tudo vai ficar logado. Então, isso aqui é como você ver um pipeline no KuboFlow Pipelines. É um típico DAG, um Direct Aclistic Graph. Então, os componentes vão fluindo sempre em uma direção. Cada um desses quadros é um passo, ou seja, um container que executou. Aqui você tem o estado de cada um. E, para cada um desses passos, você pode ter também dados de saída que são mostrados na própria UI. Então, aqui, por exemplo, você pode ter dados de análise de um modelo, que são mostrados aqui. E por que usar o KuboFlow Pipelines? Afinal de contas, tem muitas ferramentas de workflow gerais, tipo Airflow, várias ferramentas por aí que fazem coisas parecidas. A diferença é que o KuboFlow Pipelines é específico para Machine Learning. Então, ele guarda informações como a performance do modelo, e ele permite que você compare duas execuções de pipeline para ver como foi a performance de cada um, por exemplo. Então, ele é específico para Machine Learning. Vamos lá. Opa. Aí. Bom, para o próximo problema. Formato dos dados em produção, e diferente do treinamento, e, às vezes, a transformação inconsistente. O que a gente tem que fazer é garantir que a transformação seja consistente, o que parcialmente a gente já faz com o pipeline de Machine Learning, incluindo o pipeline de dados. Mas, além disso, existe uma outra questão, que existe transformação em dois momentos. Existe a transformação no treinamento, e existe a transformação em produção, no serving. E, muitas vezes, existem componentes que são comuns aos dois, e componentes que são um pouco diferentes. Como é que a gente reutiliza essas partes que são comuns aos dois? No mundo do TensorFlow, existe todo um conjunto de ferramentas que se chama TensorFlow Extended, TFX, que o Pedro vai falar logo depois de mim, em muito mais detalhes. Mas uma delas é o TensorFlow Transforming. Ele é uma ferramenta que permite você especificar transformações de dados no TensorFlow, que vão ser executadas em tempo de treinamento, e a saída do treinamento, além do modelo em si, vai ser um outro grafo de transformação que você consegue colocar em produção para fazer a mesma transformação consistentemente. Ou seja, se essa transformação, por exemplo, depende da média da sua feature, você pode usar em produção a mesma média que foi calculada lá no tempo de treinamento, porque senão você não vai ter como fazer isso em produção, por exemplo. Outro problema, os vieses. Aquilo que a gente falou bastante na Keynote, a questão da justiça em Machine Learning. Você precisa tomar cuidado com isso. Existe uma ferramenta que se chama What If Tool, que permite você explorar o seu modelo de Machine Learning de diversas formas, para ter certeza de que o seu modelo não está enviesado, não vai tratar diferente usuários de segmentos diferentes. Então, eu dei aquele exemplo dos usuários no Pará não está funcionando para eles, porque, por exemplo, se você tem um modelo de linguagem natural, usuários no Pará, eles falam os verbos, todos corretamente, na segunda pessoa, tu fostes, etc., a gente não faz isso em outros lugares. Então, o modelo de Machine Learning de linguagem natural pode não funcionar para esses usuários, se você não treinar especificamente com exemplos que façam sentido. O outro problema, a performance se reduzir em produção. No mundo de DevOps, a gente tem os testes unitários e um monitoramento para garantir que um sistema vai se comportar corretamente. E no mundo de engenharia de dados, a gente tem a validação de dados. E a gente vai usar, a gente vai ter que adaptar essas ferramentas para Machine Learning. Então, ao invés de fazer a validação dos dados só em relação ao formato, a gente vai ter que validar não só o formato, mas também estatisticamente, se eles estão dentro de um range que a gente espera. A gente vai validar o modelo em si, no sentido também estatístico, não é só um teste unitário, que passou ou não passou, você tem que ver se o modelo está performando dentro de um certo range que você gostaria, que você considera aceitável. E a mesma coisa para o monitoramento. Você vai monitorar, claro que você vai monitorar se está dando erro, se tem latência, esse tipo de coisa que você faria em qualquer sistema, mas você monitora também a performance do sistema, a performance do modelo, de uma forma estatística, e com quebras, para você ter certeza que ele está performando bem em todos os seus segmentos. Por exemplo, estados do Brasil. Para continuar no mesmo exemplo. Uma ferramenta que você pode usar para fazer isso, primeiro em relação à validação de dados, é o TensorFlow Data Validation. Então, ele é feito para executar em grande escala, ele usou a parte BIM para fazer isso, ele gera automaticamente o esquema dos dados para você, e estatística sobre esses dados. E depois que você gerou isso, você pode especificar qual é o esquema que você espera, e quais são as características dos dados que você considera aceitáveis também. Ele vai validar para você, e dar erro, se não estiver dentro daquela sua especificação. em relação à validação do modelo, o TensorFlow Model Analysis permite fazer uma coisa semelhante com o modelo. Então, ele vai verificar as métricas de avaliação do modelo, ele permite que você quebre esse modelo em fatias, por exemplo, valores de features, e também especificar limites para verificar se ele está dentro desses limites. E a evolução no tempo disso. E para monitoramento em produção, você pode usar essa mesma análise de performance do modelo, mas com uma visão não só quebrando por fit, mas ao longo do tempo. Você vai medindo ao longo do tempo, você define um delta máximo de performance que você aceita que o seu modelo caia, e se ele chegar nesse limite, você tem um alerta, provavelmente, você vai retreinar com novos dados. No limite, depois que o modelo estiver bem maduro, você pode até transformar isso em uma coisa automática. Fazer o online training para retreinar automaticamente quando chega em um certo limite. E a falta de reproducibilidade é uma questão simplesmente de você saber quais são os dados que você está usando para treinar cada modelo e ter certeza que você vai usar a versão correta dos dados. Além de fazer a mesma coisa com o código, que é uma coisa já básica que a gente faz com o versionamento de código. Uma ferramenta que você pode usar para isso, o próprio Kubeflow já armazena os parâmetros de entrada e saída de cada treinamento do modelo. Então, se você for cuidadoso na forma como você gerencia e os dados, os próprios parâmetros já vão te dizer quais dados você usou para cada execução junto com a performance do modelo e cada modelo de saída. E também tem a parte de metadados do Kubeflow Pipelines que te permite ter dados mais detalhados de versões e tudo mais para você fazer o tracking desses modelos e dados. E, juntando tudo isso, todas essas práticas de DevOps, de engenharia de dados e de machine learning, a gente cria uma disciplina que está surgindo que se chama MEOPS, que é a junção de machine learning, DevOps e engenharia de dados. Então, vamos tentar definir o que é essa disciplina sucintamente. É uma cultura e uma prática de engenharia para unificar o desenvolvimento de sistemas e a operação desses sistemas de machine learning. E ela encoraja fortemente a automação e o monitoramento de todos os passos da construção e operação do sistema, desde a integração, testes, produção e manutenção desses sistemas. Então, basicamente, a gente trazer para o mundo de machine learning tudo aquilo que a gente já tinha no mundo de software tradicional com DevOps e de engenharia de dados, levando em conta as diferenças que a gente tem que ter por causa dessa dualidade de dados e código em machine learning. É isso. Obrigado. Obrigado.